Música Plano de pushback é recebido comandante Me avisa pelo menu quando estiver pronto O jogador já está a caminho Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo da Latam Para sua segurança e conforto, solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião Por favor, acompanhe-nos Acumode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos for ligado Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo Para abri-lo, puxe a parte superior Recomendamos manter o cinto atado e visível durante todo o voo, mesmo se o aviso luminoso estiver desligado Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por mim Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião Equipamentos maiores como notebooks devem ser desligados e guardados nos locais indicados à bagagem de mão Durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente Caso um equipamento eletrônico caia no vão do assento, não tente removê-lo e informe a tripulação imediatamente Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical Este avião possui oito saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você Em uma evacuação de emergência, deixe todos os seus pertences a bordo Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento Retire-o da embalagem Coloque-o sob a cabeça Afivele e ajuste-o à sua cintura Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente em cima do seu assento Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca Ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas Para mais informações, por favor consulte o nosso cartão de instruções de segurança Localizado no bolsão à sua frente Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam Para mais informações, por favor consulte o nosso cartão de instruções de segurança Agradalia no bolsão à sua frente Coloque-o no bolsão à sua renda Olha que que eu acho que é bom. É que eu não sei o que eu estou a gente. Tchau, tchau. 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 300 300 30 20 10 5 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 18 17 18 19 20 20 20 21 22 21 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL